Teve início nesta segunda-feira o mutirão para diagnósticos de novos casos de hepatites B e C. Tida como doença silenciosa, a hepatite é detectada através de exame, com o sangue coletado. Tudo é muito simples, é feita a ficha e a pessoa encaminhada para uma sala onde é realizada a coleta de sangue por enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde. No caso positivo para a doença, o paciente passará por um aconselhamento e será encaminhado para a consulta médica. O mutirão prossegue até o dia 21. É uma coleta de sangue normal, não precisa de jejum absoluto, a pessoa pode fazer uma refeição leve pela manhã. A partir dos 21 anos ou quem teve algum fator de risco, uma transfusão de sangue, piercing, tatuagem. A hepatite pode levar a um processo de cirrose do fígado, câncer de fígado, necessidade de transplante e levar o óbito em uma fase final. São várias as formas da transmissão da hepatite, desde relação sexual e principalmente por transfusão de sangue. O mutirão para o exame é gratuito. O centro de testagem e aconselhamento está localizado na Avenida 19, quase esquina da rua 34. O exame é bem simples e demora apenas poucos minutos. É das 7 às 10 da manhã, não precisa de trazer nada, só um documento que a gente pede. E o resultado? O resultado é a partir do dia 15 de setembro, aqui mesmo também.